Aninha, mas assim, nem tudo que eu vendo eu tenho histórico, né? Então, tipo assim, às vezes eu tô colocando uma linha nova dentro do cenário de vocês. Pô, acho que você colocava produto novo a cada momento, né? Porque a gente sabe que toda hora, pô, fechei uma parceria nova e tal, surgia alguma coisa ali dentro. Como é que eu posso, então, planejar ou prever algo que eu não tenho histórico? Eu, Ale, não sei como que eu vou me comportar. É diferente do que quando, ah, eu sei que o Magalu eu vendo bem aqui, eu vendo 200 desse no Magalu aqui, eu vendo tantos desse, tantos desse. Ah, então tá, mil unidades dá pra eu passar o mês aqui e eu posso comprar a cada... Mas eu não tenho esse número. Onde é que eu vou buscar a informação ou que tipo de informação que eu vou buscar nesse caso quando o número não é meu? Tá, é muito mais fácil, né? Quando a gente já tem ali uma previsão, já tem um histórico dentro do negócio, mas a gente sabe que isso nem sempre é o cenário de fato. Então, o que vai ajudar a gente a conseguir fazer, entender ali o quanto que eu vou comprar, a chegar ali numa decisão? Bom, análise de mercado, importantíssimo. Gente, eu acho que a análise de mercado tinha que ser um dos pilares de marketplace, assim, de operação, porque é pra tudo, né? E não diferente seria aqui pra planejamento de vendas. Então, com a análise de mercado, eu consigo entender o tamanho do mercado, eu consigo analisar concorrentes. Hoje tem muita... Já existem ferramentas ali que podem ajudar nesse sentido. A gente pode falar aqui o nome, Alê? Eu não sei se... Pode, tudo não. Pode citar tudo. Tá. Não, por exemplo, a gente usa muito aqui a Noobmetrics, que a gente consegue analisar um concorrente no detalhe, as categorias, o tamanho da categoria, se caiu, se cresceu. Então, isso vai dando um pouquinho mais de segurança, né? De conforto ali pra gente chegar num número exato a ser comprado. Então, a análise de mercado é super importante. A própria análise de comportamento do consumidor, analisar, entender ali qual que é o comportamento, de repente uma sazonalidade, também é importante. Outro ponto também que a gente precisa levar ali em consideração seria a expertise ali também do próprio comprador, né? O feeling dele de saber o que vai vender bem, de estar atento aos fatores externos também. Assim, eu trabalhava com muitos produtos sazonais, então eu tinha que estar ligado ali no que estava saindo, nas paletas de cores, de repente, de um produto que, né? Ali a cor do ano, enfim. Então, tudo isso tinha que estar atento pra conseguir comprar. Então, assim, análise de mercado, ferramentas de BI, né? De informações ali do mercado podem facilitar muito. Analisar, tem canais que mostram até o número de produtos vendidos. Isso ajuda também a gente chegar ali num número mais certeiro na hora de fazer uma compra. Boa! E entra até o... Você falou de feeling do comprador, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, tá, mas como é que eu vou fazer tudo isso dentro do que eu tenho? Por isso que é muito importante você fazer uma boa gestão do seu tempo. Porque aí você vai ter que separar. Se você quer crescer, se você quer desempenhar, se você quer que o teu negócio continue. Mesmo que você esteja sozinho na tua operação, e principalmente se você estiver sozinho na tua operação, você vai ter que se gerir muito bem. Você vai ter que ter um dia de fazer isso. Pô, é sexta final da tarde? Ah, cara, se a tua coleta passa quatro horas da tarde ali, pode ser que sexta, quatro horas da tarde, você vai parar. Você vai fazer isso? É estábado que você não precisa postar? Ah, é domingo? Ah, não, Alê, tem que ser enquanto o cara ainda está para eu poder conversar com ele. Cara, então se ajusta dentro disso, mas não descartem essa importância. E se vocês estão num mercado que vive muito de tendências, a gente tem mercados tradicionais que acabam não sendo tão afetados por tendência, mas a gente tem mercado que são ditados só por tendência. Então, se você sabe que a tua audiência, a pessoa que compra de você do outro lado, ela vai na modinha. Então, você tem que descobrir quem dita a moda. E você tem que seguir essa pessoa, acompanhar ela, colocar no teu Instagram, colocar no teu TikTok, colocar no teu YouTube. Porque se ela postar qualquer coisa, você tem que ver. Porque às vezes uma cor de unha que essa pessoa usa dita uma tendência dentro do teu mercado, né, Aline? Exato. Eu tinha que ficar muito atento ali a todas essas mudanças de comportamento mesmo, né, da sociedade para saber no que apostar. Aleícia, essa questão também de você, né, dos processos ali, de você se organizar para fazer tudo dentro da operação era muito importante, né? Eu tinha já todo o meu processo ali que eu montava, a minha rotina, né, não é nem processo só, mas a minha rotina para não deixar de fazer essas coisas mais importantes, de planejamento. Mas eu começava meu dia ali já dando uma analisada, né, no faturamento, quanto que eu tinha faturado, quanto que eu tinha vendido, quanto que eu já tinha faturado. Depois eu já vinha aqui para a parte de compras, eu já gostava de fazer isso logo de manhã, com a cabeça estar mais fresca também, e já, e se tivesse algum problema, já conseguia resolver ao longo do dia. E eu tinha dias estipulados para fazer também esse tipo de análise, para analisar tendência, para tentar fazer promoção, para entrar nas campanhas dos canais. Então, com isso eu não deixava escapar ali o que era importante para o meu planejamento, para a escala de vendas dentro dos canais. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri